Seu guarda, eu não sou vagabundo. Fala, cariocada. Estamos aqui nesse dia 9 de outubro de 2009, dia de São... São João Leonardo. Padroeiro dos farmacêuticos. Nossa. Com essa incrível dupla... Enfim. Enfim, juntamos o guarda de Caxias. Marrone Alves. E o homem carente de Campo Grande, Bar Recreio, Bar Tijuca. Bruno Casoleiro. E com o vagabundo da Penha lendo os comentários... Rafael Fernandes. Eu não sei o resto da música, então não tenha ouvido pra mim. E aqui também, no estúdio 1 do Diário do Rio, temos a presença da Fono Ivana no Tebarque. E lá atrás, o choroso de... Andaraí. Altair Alves. O choroso do musica. Altair. E lembrando sempre que esta live daqui a pouco vai estar no YouTube. E também no seu agregador de podcast favorito. Esse agregador assim foi por causa da fono de áudio presente no recinto? É porque... Ih, vazei o áudio que eu estou sendo aqui. E aí, vazei o áudio presente no recinto? Mas você em nenhum momento falou pro nosso espectador da dupla Bruno... Bruno Marrone. Enfim, aí, encontro Júlio Marrone na redação. Um historiador, um cientista político, mas também uma dupla sertaneja de muito sucesso. Você sabe que isso é o canto, né? O Marrone é a segunda voz. Ele finge que... Mímica. Faz libras com a voz. Seu guarda, eu não sou vagabundo. Eu sou delinquente. Aí você fala, não, ele finge. E isso é a dupla real, né? Então, temos aqui, Bruno e Marrone, finalmente estrelando do Diário do Rio. A gente só não tem o dinheiro que eles têm e o jatinho. E o jatinho, né? O jatinho? Mas as jaquetas que ele usa, o filho não tem mesmo. Mas também estou hoje pra moda, não é muito melhor, não. É verdade. E hoje estamos, como sempre, aqui, falar sobre o que de mais importante aconteceu na cidade do Rio de Janeiro. Hoje no Rio. É o seu Diário do Diário do Rio. Uhul! E começando aí, cara, Edir Macedo, tio do Bispo Crivella, Bispo Edir Macedo, está tentando falar com Crivella pra ter o vice, o Hélio Legão, também conhecido como Hélio Bolsonaro, também conhecido como Hélio Alguma Coisa. Hélio Lopes. Hélio Lopes. E aí? E aí a música do Crivella é, eu tô na lanterna dos afogados. Hoje vai ser musical? Não, não. Porra não, cara? Uma chapa Crivella. Crivella Bolsonaro. Uma chapa que pode unir o eleitorado mais conservador. É uma chapa do segundo turno. O Bolsonaro, na eleição dele pra presidente, ele uniu muito a ala mais conservadora no sentido da moral dos bons costumes na questão, ah, porque há doutrinação de esquerda nas escolas, ah, porque há uma parcimônia muito grande, uma liberação muito grande com a criminalidade. Tem um metista aqui do lado. Não, não, eu digo o seguinte, o Bolsonaro ganhou eleição em cima de um discurso conservador. E ele uniu uma linha de conservadorismo nessa questão de tiro, porra e bomba com os evangélicos. Uma grande parte das lideranças evangélicas apoiou o Bolsonaro. Então, seria uma reedição dessa lógica, só que agora dessa vez com um evangélico liderando a chapa, que é o Crivella, e o Bolsonaro, o grupo do Bolsonaro, dando o vício. É, o Bolsonaro, ele é fraco, quer dizer, ou forte, a gente não sabe porque o Bolsonaro nunca falou, mas... Ele deu uma entrevista, agora falando sério, ele deu uma entrevista pra Andréa Sadi, na Globo News, onde ele caminhava com Andréa Sadi pelo jardim, assim, do prédio onde ele morava lá, o prédio, o apartamento funcional, e ele fala, mas ele fala, assim, da lealdade que ele tem ao presidente Bolsonaro, ele nada mais é do que um parlamentar que tá ali porque ele é uma pessoa da extrema confiança do presidente. É, mas também, se não fosse diferente, ele não seria eleito, né? Ele não teria o sobrenome Bolsonaro liberado pra usar na... Ele foi candidato em Nova Iguaçu, teve 500 votos. Mas antes de dizer, ele só era o Hélio, né? Não era o Hélio Bolsonaro. Hélio que é um gás nobre. Ah, tu? Mas, falando assim, o Hélio, ele é vice do... Convisto Crivella, eu acho que é uma chapa que vai praticamente no segundo turno e, não digo imbatível, mas torna Crivella altamente competitivo. É, eu também acho que não é imbatível. Acho que nem uma chapa é imbatível. A política tá muito dinâmica. Mas, realmente, é uma chapa forte pra ir pro segundo turno, sim. É, aí vai caber tanto a esquerda quanto o centro mostrar uma certa união, né? E eu não duvido que se for Eduardo Paes pro segundo turno, ou você, lembrando que você é brega, já tá prefeito, que a esquerda se unam em torno de um nome comum. Então, seria muito feio, por exemplo, dar alguém no centro, então, Calero, você, Riba, Carlo Caiado, quem que seja, ou esteja o Freixo, Molon, Marta Rocha, que as forças de centro e esquerda não se unam nesse segundo turno contra o Crivella e nem é pra Crivella ser conservada, não. O grande problema do Crivella é ser incompetente. É, a gestão. É, a gestão. Crivella até que, pô, essa semana, eu, acho que ontem, hoje ontem, o Crivella brigando com a Globo de novo, né? Porque a Globo não quis noticiar que, oi como eu posso ajudar, que o Crivella não quis noticiar a Rede Globo. Você falou do Crivella e apareceu aí, oi como posso ajudar. A Rede Globo não quis, né? Quero cuidar de você. Não quis noticiar que tinha ganho dois prêmios, o... Ah, é, eu li essa notícia de que o... Eu acho que eu li, onde foi, na Istoé? Acho que foi a Istoé que deu a notícia de que... Não, deram, e o, assim, é uma notícia que está até no Cervella da Prefeitura. De ganho de ganho de sustentabilidade. Isso. É bacana, só que a Globo disse que não achava relevante, e eles publicam isso na página da Prefeitura. Criticando a Globo? Criticando a Globo, como eu tenho no Cervella. É, realmente. Isso é um crime de propriedade administrativa, assim. Vai contra a especialidade. Os veículos oficiais do órgão público, eles não podem atender os interesses políticos daquele que ocupa o cargo da República. Não tem o interesse comercial próprio da República. É, tem essa questão também. E aqui o Flávio Brandão comenta que o Sérgio Bolsonaro não é aquele denunciado por fraude do INSS. Eu acho que isso foi um caso homônimo, né? Eu não sei. Eu sinceramente não sei. É, eu acho que foi um caso homônimo que gerou até uma crise na Polícia Federal. Quem falou o Flávio Brandão? O Flávio Brandão. Eu não sei se foi o Flávio Brandão ou se foi o Flávio Aquino. Um desses dois eu encontrei andando na rua e falou que era meu fã. Se for o Flávio Brandão, eu agradeço. Não mereço não, mas eu não agradeço. Não merece mesmo não. E lembrando que hoje o PSL tem quatro pré-candidatos a prefeito. Você tem o Rodrigo Amorim, que na minha concepção é um dos favoritos na corrida de 2020. É, foi o mais votado que foi deputado estadual, né? E é um nome... Deixa eu lembrar. Competitivo, né? É um nome muito competitivo. Tem o da Goberto, que eu não acho, porque é um cara muito extremo. Márcio Goberto. Márcio Goberto. É um cara ligado ao Sérgio Saldão Bosco, católico, mas muito ultraconservador. Mais conservador do que o... É, eu não vejo ele... Do que todos eles. Eu não vejo ele com popularidade pra isso. É uma candidatura. É, porque eu acho que o Rodrigo Amorim já é mais conhecido do público, né? É, nem dentro da igreja. É de um grupo de subestremistas ali. Tem aquele nadador, que eu esqueci o nome. Luiz Lima. O cara até foi secretário do governo do Temer. É, quem sabe ele consegue vencer essa corrida eleitoral fazendo a travessia do esporte. E tem, finalmente, o Hélio Bolsonaro, que não se bota como candidato. Hélio Bolsonaro, que nada fala. E é comentários? Sim, temos comentários aqui. A Vânia Florin diz... Hélio Lopes não confirmou nada. E fraudador do INSS é um homônimo. Lembrando que ela parece ser eleitoral do Bolsonaro pelas emojis aqui, né? Bandeira do Brasil. Grande dia! Bandeira do Brasil, óculos escuros. É, é... É, tá defendendo o candidato que deve ser da linha dela, né? O Flávio Brandão, que eu sou fã. O Flávio Brandão? É... Ah, Brandão, muito obrigado. Eu não mereço não, mas eu agradeço muito. Mais contato? Felipe Lucena diz... Aí sim, Bruno e Marrone... Valeu, Lucena. Muito obrigado, Lucena. O Leonardo Vasconcelos Rosa diz... Boa noite, Marrone. Assistindo de Duque de Caxias, Jardim Gramacho. Jardim Gramacho, um abraço. Já escrevemos aqui no diário sobre Jardim Gramacho. Já fui de trem, mano. O Juan Medeiros Barbosa diz... Marrone, irmão, manda um abraço pro Cazu. Ah, valeu, valeu. O Angelo Lopes. O Angelo Lopes, eu mando um abraço pra você também. E a gente vai falar mais pra frente. Marrone vai tratar... Vai chegar, vai chegar em Nilópolis. Vai tratar da eleição de Nilópolis, onde o Juan é citado aí nessa questão que o Juan é pré-candidato. Ele diz aqui que é pré-candidato pelo PSDB à prefeitura de Nilópolis. Isso aí, isso aí. E a Elessandra dando um abraço ao Marrone. Beijo, Alessandra. E eu acho que... Ou seja, estão só os fãs do Marrone aqui assistindo e o Flávio também defendendo. Aqui já é uma coisa que você pode falar melhor, que é sobre o Crivela Assunção à Lei, que muda as regras de incorporação para servidores. Ah, sim. Você, na tua campanha, escreve uma campanha pró-servidor bastante, né? É, na verdade, assim, esse é um projeto que foi bastante discutido lá na Câmara de Vereadores. Pra quem não sabe, eu hoje trabalho lá na Câmara, sou assessor do vereador Cesar Maia, ex-prefeito. E esse projeto é o seguinte, a reforma da Previdência, ela tem uma grande possibilidade de acabar com a incorporação nos municípios e nos estados. O que é incorporação? Vamos supor que o Marrone é servidor público e tem um salário de, sei lá, 4 mil reais por mês. Mas, em algum momento da vida dele como servidor, ele ocupa uma função gratificada. Ele é o chefe do setor, ou ele é chamado para ser assessor direto de um secretário. E ele passa a ganhar um acréscimo no salário dele de 4 mil, ele passa a ganhar 8 mil, vamos supor. Existe uma lei hoje no município do Rio, onde a pessoa que recebe esse acréscimo no salário por um certo tempo, 5 anos ininterrupto e salvo engano, ele incorpora esse aumento, por isso se chama incorporação, ao seu salário. Então, de 4 mil, ele passa a ganhar 8 mil. E se ele conseguir essa incorporação, mesmo que depois ele não esteja mais exercendo essa função, ele volte para a função originária dele, ele continua com esse salário. A reforma da Previdência mexe nisso por quê? Porque, obviamente, a incorporação aumenta o custo do funcionalismo público. E a reforma da Previdência deve impedir, proibir que estados e municípios tenham incorporação. Vale ressaltar que o estado do Rio de Janeiro já não tem incorporação desde o governo Garotinho. Mas no município do Rio ainda existe a incorporação. Então foi feita uma lei lá na Câmara de Vereadores que extingue a incorporação no Rio de Janeiro, porém, cria condições para aqueles que hoje estão contando tempo para incorporar, possam ainda futuramente, mesmo que a reforma da Previdência acabe com a incorporação, conseguirem incorporar. É uma lei que garante o direito hoje, ou seja, antes da reforma da Previdência, desde que a pessoa, após a reforma da Previdência mesmo, cumpra os anos necessários. Eu tenho lá, assim, me ressalva sobre essa questão, mas direito adquirido, né? O cara já está fazendo. É, na verdade, quem já incorporou tem o direito adquirido. O problema é quem está contando o tempo para incorporar, porque essa pessoa já não tem o direito adquirido. É, mas assim... Essa lei faz isso. Ela garante o direito e diz para a pessoa que ela tem uma carência, entre aspas, de anos a serem cumpridos. Então, se essa pessoa cumprir esses anos, ela vai incorporar mesmo que a reforma da Previdência proíba. Mas, assim, o cara tem, sei lá, quatro anos, não é isso? Cinco anos. Cinco anos. O cara tem quatro anos. É, exatamente. Agora, deve ter vários ali, estavam com um mês, podia ter um... Não, cara, você foi nominado depois que essa lei passou, então já saiu. É, e não é assim. Qualquer pessoa que esteja hoje num cargo possível... Mesmo que esteja um dia. Isso. Que seja possível de incorporar, ele poderá contar o tempo. Quem não poderá incorporar mais é quem, neste momento, não está ocupando nenhum cargo de confiança. Essa é a sua coisa. Essa lei vai dar problema na frente. É, porque existe um boato, eu não sei se é verdade, existe um boato, de que tem pessoas que, entre a lei ser aprovada na Câmara e a sanção da lei que aconteceu hoje, algumas pessoas passaram a ocupar cargos de confiança para que pudessem ter o direito no futuro de incorporar. Não duvido. Mas aí vai ter um grupo prefeito que pode tirar ele desses cargos de confiança e perder essa incorporação. É, se a pessoa não acompanha em tal de cinco anos, sim. Exato. Comentários, Rafael Fernandes. Temos dois comentários aqui do Romulo Rocha. Romulo Rocha. Bruno Casurri, sou seu fã e também estou assistindo. Olha aí, mais um. Bruno Raza, sou seu fã. Ele complementa, vocês são excelentes. Muito obrigado, Romulo. Força, Romulo. Aqui um amigo seu, Bruno, que está mandando um abraço, o conselheiro tutelar reeleito lá de Caxias, Pierre Quintanilha falou, Bruno Casuíra, saudade do Bomba. Bomba, bomba tônica. Eu fui participando de um programa de rádio, na rádio Roquete Pinto, na 94.1 FM, estou fazendo um jabá aqui. Bomba tônica, infelizmente o programa não existe mais, mas eu fui da mesa lá há muito tempo, então eu agradeço aí, Pierre, pela audiência mais uma vez, tanto no Bomba quanto aqui no Jabá. Dona Zezé, minha vizinha, um abraço. Pernambuco, um abraço, Zéia. Estou tentando falar o conselho tutelar. Tem eleição esse domingo. Tem eleição esse domingo. Você votou? Porra, eu não votei, cara. Eu vou explicar porque eu não votei. Eu não sabia em quem votar. Caramba. Eu não sabia, entendeu? Razoíra votou? Isso acontece... Rapaz, eu não votei pelo seguinte, porque o meu título de eleitor, eu sou nascido criado em Campo Grande, mas eu para poder votar mais perto de onde eu moro hoje, na Tijuca, eu tenho que seguir meu título de eleitor para a Tijuca. Eu conhecia diversas pessoas que eu gostaria de votar em Campo Grande, mas é separado. Então, na Tijuca, eu não conhecia nenhum candidato. Eu acho que a gente, por essa eleição do conselho, me soou uma espécie de teste do voto distrital. Porque antes, por exemplo, o conselho tutelar, você podia votar e era mais abrangente. O raio de limite para você votar demais. E agora foi muito mais limitado, foi mais regionalizado. Então, quem era de Campo Grande, da Zona Oeste, votou ali, quem era da... Eu ia votar, porque eu ia para o meu pai, eu ia votar na Praça Seca, e ia ali na Escola de São Honduras, que é na praça. Só que eu estava indo com muita dúvida, eu falei, gente, eu não sei quem votar, porque... Não é nem que tenha propaganda, mas não tem uma... Não é... É, não tem público. Não tem público, não tem público. Você tem aqueles votos... Agora, sabe uma coisa interessante? O corredo dos candidatos... Olha o que você falou, você falou que você queria votar e você acabou não indo votar, porque não sabia em quem votar. E olha a pessoa que você é informada. Mas por que você pode não votar? Porque o voto do Conselho Tutelar é facultativo. Nas eleições normais, os mandatos políticos e tudo mais, o voto é obrigatório. Então a pessoa, às vezes, mesmo sem saber em quem votar, ela vota em qualquer um. Quem sabe, você falou aí de teste das regras, quem sabe também seja um teste para o voto facultativo. Porque numa dessa, para a eleição para deputado, para senador, para vereador, se a pessoa também não souber em quem votar, ela pode não votar. Hoje não é possível isso. Eu sou a favor do voto facultativo, porque a pessoa teria a opção de não votar, se caso ela não entendesse que estava apta com as informações que tinha a confiar no candidato. É, mas esse tem um porém. Você votou em Caxias? Eu votei em Caxias. O candidato que eu votei ficou em primeiro lugar. Olha aí, olha aí. Porque assim, você teve uma votação que há tantas igrejas católicas e evangélicas... Se mobilizaram. Se mobilizaram. Que pode ser um problema do voto facultativo. Pode, as corporações podem conduzir votos. Eu, inclusive, eu queria votar... Eu ia procurar um candidato... Estava procurando um candidato ou ligado com o católico... Sim. Ou um candidato que falasse, não, esse candidato é bom. Teve uma menina que eu vi o nome, assim, eu li, eu falei, poxa, esquece que eu posso votar. Mas não sabia a quem era ligado. Agora, vai citar o serviço também, Cristina. Você falou que o voto facultativo não estava. O fato também do conselho tutelar, por motivos óbvios, não ser ligado a partido político, me prejudica. Porque se fosse ligado, você ia dizer, ah, esse aqui é do democrata. Você teria uma referência. Ah, esse aqui é do novo. Uma referência geológica. Exato. Mas assim, a questão do voto facultativo poder as corporações conduzirem votos ia ser numa eleição só. Porque aí, depois que a sociedade visse o parlamento que foi formado só pelas corporações, ela ia entender na próxima eleição a importância de votar. Você é um otimista. Eu sempre sou um otimista. Lá na Baixada teve muito problema nas eleições do conselho tutelar. Em Milópolis teve problema danado. Em Caxias teve... O Bombeleiro está falando isso. Está falando isso? Compra de vós, ameaça, abuso de poder. Pois é. Em Caxias teve muito, muito, muito cidadão que teve seu direito negado de votar, porque as urnas deveriam estar lá. Porque as votações foram em urnas eletrônicas também. Porque foi uma eleição unificada no Brasil todo. E no país inteiro a eleição foi pela urna eletrônica. Foi uma coisa bem interessante. E lá na Baixada, em Caxias, em São João, em Belfor Roxo, muita urna chegando atrasada. Colégio que falta luz no meio da votação. Deu muito problema. Tem que ter um caso aqui no extra. E o cidadão que queria votar, porque agora descobriram o conselho tutelar. E aí o povo irão votar de forma aberração. De gente não votar. Gente saindo da igreja depois da escola bíblica dominical e irão votar a pedido do pastor. É um pouco como funciona na democracia americana. Eles fazem um pouco disso também. Uma questão que parece que um dos conselhos tutelar em Terói, não lembra onde, foi cassado porque fez festa de open bar. É mesmo? Compras de votos descarados. Aqui no Rio teve duas ou três candidaturas hoje, foi noticiado, que foram impugnados. Deu algum problema. Foi uma lição que mostra que a lição tem que realmente ter o pessoal em cima. Ficou competitiva a lição. Algum comentário aí? Temos alguns comentários. O Juan Medeiros Barbosa diz, lançou uma hashtag aqui, casu na prefeitura de Nilópolis 2020. Mas ele é candidato? A não ser que eu seja assessor dele, né? Eu votar na prefeitura de alguma forma. Ele diz mais um aqui. Marrone é um cara carismático demais. Parabéns com sua empatia e carinho com todos. O Juan Medeiros Barbosa. Obrigado. Se eu não tá querendo a tua foto, só que você vota em Caxias. Mas dele me arrumam uns votos lá em Caxias. Olha aí. Todo mundo conhece alguém em Caxias. É uma parceria. É verdade. Temos mais aqui. A Lindinalva Coelho diz, essa reforma não traz benefícios para o trabalhador. É tudo tão absurdo. Bem, o Bruno Casulli participou de um debate na Unirio. Eu participei de um debate na segunda-feira, na Unirio. Vamos entrar nesse tema. Não vou entrar nesse assunto, mas o debate da reforma da Previdência é muito importante porque mexe com toda a sociedade. E no Diário do Rio tem o debate entre o professor Tarcísio e o Leandro Lira sobre esse tema. Vale a pena assistir. É verdade. Temos mais comentários. A Jéssica Nayara diz, precisamos de sangue novo no Congresso. Pra cima dele de Marrone Alvo. No Congresso? No Congresso. Primeiro chamou de velho, deixou de fora. Mas tudo bem, faz parte. E segundo que o Congresso é nacional. Eu recebo. Tô no Salmo 40 esperando. Olha aí, tá vendo? Primeiro ele vai pra Câmara de Vereadores do que de Caxias. Com o grande trabalho que ele vai fazer, ele vai fazer isso. O Bernardo Castro diz, Black Eyed Peas vão pra Caxias e o Drake com frescura do Carioca Way of Life. Já estamos fazendo essa palavra. O Drake não comeu feijoada, né? Disse que não come nada, que tem pé de porco. Caraca. O Armando Borges do Amazona diz, algo muito estranho aconteceu. Urnas com defeito só funcionaram após as 11 horas, justamente após o término da Escola Dominical. Muitos candidatos ligados à igreja. A Amazona Zé Lá de Caxias, mora no bairro de Campos Elíseos, é jornalista e acompanhou lá as eleições do Conselho de Tutelar, também teve dificuldade. Ele foi um dos que tentaram votar e teve seu direito de voto lesado. Isso é muito difícil. Isso, inclusive... Uma religião tentar entrar no assunto e tal, você pode questionar as eleições ou não. Mas a pessoa não poder votar é muito grave. O Juan Medeiros Barbosa falou aqui, Bruno Casunheiro. Meu assessor, claro. Olha aí, tá vendo? É. Será maior. O Francisco Fonseca, RJ, falou Boa noite, professor e futuro vereador Marrone. Olha aí. Não esqueça de convidar os nossos amigos que o senhor estará na nossa live dia 15 de outubro, terça-feira. Ah, é verdade. Francisco é ex-secretário de segurança de Duque de Caxias. E ex-chefe de gabinete do ex-prefeito Zito. E terça-feira, dia do professor, o ex-prefeito Zito me deu a honra de ser o convidado da live que ele realiza toda terça-feira, às sete da noite, para homenagear os nossos mestres, os nossos professores. Até por homenagear você também, que é professor, né? E a Ivana Antebar, que também é professora. Muito bem. Os mestres, com carinho, meu abraço. Todos que estão assistindo. Sabe que Duque de Caxias é uma das cidades do Estado que melhor paga os professores? É verdade. Tá? É. Sabia disso. Melhor que salários. E vamos aqui. Tem mais comentário? É, o Juan Medeiros Barbosa falou O Marrone tem todo o meu apoio para a sua candidatura em Caxias e o Juan Medeiros, o próprio Moradeiros, continuou. Cazu, para ser meu assessor especial para a Milópolis. Tá. Vai acontecer amanhã, isso você pode falar um pouquinho mais, na Cão de Vereadores, a última audiência sobre armamento da Guarda Municipal. É verdade. Existe hoje um vereador na Câmara de Vereadores do Rio chamado Jones Moura, que ele é oriundo da Guarda Municipal. E ele tem defendido desde o início do mandato, o armamento da Guarda Municipal. É polêmico demais esse assunto. Por um lado, os que defendem, como é o caso do vereador Jones, o caso de outros vereadores lá, acham que a Guarda, podendo usar armas, será uma Guarda que poderá coibir a criminalidade, uma Guarda Municipal que poderá se defender também dos criminosos e defender o cidadão de furtos, de assaltos e tudo mais. Por outro lado, existem outros vereadores, principalmente aqueles do PSOL, da esquerda mais radical, do processo armário também. É, aí que eu ia dizer, tem alguns que têm uma posição mais radical, que em hipótese alguma a Guarda pode ter qualquer arma, tem pessoas que defendem que a Guarda tenha armas não letais, como o Taser, mas que não tenha as armas letais, por exemplo, tem pessoas que defendem que a Guarda possa usar bala de borracha e arma de choque, mas não possa usar arma de fogo. Tem gente que defende que não usa nenhuma e tem gente que defende que usa qualquer arma, inclusive arma de fogo. A tese de quem defende é a melhoria da segurança pública. A tese de quem critica que a Guarda use arma de fogo, que inclusive eu acho que é uma tese também muito forte, é o seguinte, a gente escuta muito falar em assassinato de policial. A gente nunca escuta falar em assassinato de Guarda Municipal. O melhor para mim, César Maia, o trabalho de César também. Por quê? Porque o Guarda Municipal não usa arma, consequentemente, ele não é um risco para o tráfico de drogas, para a criminalidade, com as quadrilhas, como é o policial. Então, o Guarda Municipal que defende o armamento, ele pode achar que ele vai estar mais seguro, mas na verdade, ele vai passar a ser alvo de quadrilhas muito mais do que ele é hoje. E a própria questão, se o Guarda Armado que é responsável pela ordem pública e que não está fazendo nada disso aqui no Rio, culpa do incompetente Bispo Crivella, o Camilovo acaba andando armado também. É. Porque quem é isso? O cara vai querer se desistir. Existe essa possibilidade, das pessoas que veem o Guarda Municipal como seu algoz quererem andar armados para se defender na hipótese de um Guarda Municipal irritado usar a arma contra ele. E fala que assim, vai ter uma admissão de homicídio. O Guarda Municipal, mesmo armado, eu não os vejo hoje tendo essa capacidade de andar ali, de geração. Eu conheço guardas municipais que são muito a favor de ter arma para poder fazer um trabalho mais firme de segurança pública e eu conheço outros guardas municipais que são completamente de conta porque acham que colocam até suas próprias famílias em risco tendo uma arma. Eu acho isso. Eu sou a favor da liberação do posto de armas e tudo, mas a Guarda Municipal não deve ser. Como em Londres o policial não é armado. Em Londres nem o policial não tem arma. Claro que não dá para comparar a situação de uma cidade com a outra, mas eu entendi a sua lógica. se até o policial pode usar do seu poder de polícia, não necessariamente do seu poder da força, porque é que o Guarda Municipal não precisa... E até porque o trabalho do Guarda Municipal é o trabalho de arranhamento urbano. Não é o trabalho de combate da criminalidade, de pequenos pregação. Mas para encerrar o assunto, o fato é que há um projeto de emenda orgânica tramitando na Câmara de Vereadores que libera o armamento da Guarda, que vai fazer esse debate que é polêmico ser levantado e aí vai ter uma audiência pública amanhã tratando desse assunto. É a última audiência antes do projeto ser colocado em votação. Arlete está falando que não consegue ver o Marron que faz a imagem, mas aqui para a gente está aparecendo direitinho. Veja o Arlete. E o Ordeley Lopes fez uma pesquisa e disse que só o Rio das Capitais não tem guarda municipal armado. Não sei, eu sinceramente não sei. Eu acho que não. Eu acho que tem outras cidades sim que tem a Guarda Municipal sem armas. São Paulo, por exemplo, eu acho que a Guarda Municipal sem armas. Só se ele estiver comentando sobre armas não letais. Não letais, pode ser. Até Caxias tem a Guarda com a sua arma não letal. É arma letal. Ok. Não, arma não letal. Arma não letal. Arma de Caxias usa choque, arma de choque. Mas não arma de fogo. Não, não é arma não letal. Então não é só o Rio. Não é só o Rio. Só falando, dando uma informação sobre esse assunto, eu tenho um grande amigo que é a Guarda Municipal, não vou falar o nome dele aqui para não comprometê-lo. Ele tem uma ideologia política, apesar de não ser fanático, mais de direita. E ele é contra, pelo que eu já comecei com ele, o uso de armas. Então você vê, o cara é a deficiência a favor do posto de arma, mas é contra... Contra a Guarda pela arma. E tem outra coisa também, o Guarda Municipal que fez concurso para ser Guarda Municipal, parabéns, tem todo o direito de ser guarda, de exercer, de receber o seu salário, de fazer o seu trabalho digno. Mas ele, durante o curso para ser Guarda Municipal, ele não teve recurso para usar arma de fogo, porque no momento que ele entrou na corporação, não era permitido. Então eu suponho que caso isso venha a ser aprovado em algum momento, que seria defendido até por algumas pessoas que querem o armamento, que todos passem por um curso longo e profundo de utilização de arma de fogo. Se acontecer. Se o Luciano estivesse aqui, ele ia comentar que ele já é contra a polícia, que usa fuzil, o que vai ser arma do Guarda? É muito complexo, acho que o Rio não está preparado para isso não. Acho que não. O professor Jackson comentou aqui que os professores em Caxias são bem pagos, mas não recebem seus salários. E o Felipe Papel comentou, Caxias é a cidade onde os professores têm os melhores salários, não necessariamente a cidade que melhor paga em dia e os servidores. É verdade. Caxias está devendo o 13º de 2018 ainda, Caxias ainda está pagando agora a folha de agosto como se isso fosse um louvor e a prefeitura tem dinheiro para anunciar na JB, na Tupi, mas não tem dinheiro para pagar o professor. É uma dicotomia e olhar o professor como inimigo é uma coisa muito ruim para quem é gestor público. Olhar o professor como adversário e isso está acontecendo lá em Caxias, isso está acontecendo em São João. São João de Meriti não paga os servidores há oito meses. Que isso? Caso erro. Oito meses. Tem servidor que está se suicidando, tem relato de servidor que se suicida, servidor que já estourou cheque especial, já estourou cartão, o pessoal vende coisas dentro de casa. Oito meses não tem crise econômica. Não temos que comemorar. Para muitos professores aí dia 15 vai ser um dia de não comemorar nada, infelizmente. O Rodrigo fala que armas de detalhes jogam no Google todas são armadas o lobby da polícia que não deixa. Rodrigo, não é verdade. Tem muitas cidades do Brasil que a Guardia Municipal não tem arma. A polícia não deixa? Isso não existe. O barco faz concurso para usar arma, né? A questão que ele está dizendo não é fato. Tem muitas cidades que tem Guardia Municipal que não tem arma de fogo. Isso não é verdade que é só jogar no Google. Ele acabou de dizer que Caxias não tem arma de fogo. Não, ele está com capitais. Ah, capitais. Bom, eu não sei realmente. Não tenho certeza. Carlos, agora você pode ficar não falar desse assunto? Não, falarei. Eu sou uma pessoa que fala de qualquer assunto. Que o Carlos Caiado, deputado estadual do DEM, quer que comércios e empresas tenham bicicletários. Como eu brinco, tem que mandar revolta de atras para esses camaradas para entender que o mercado funciona de formas próprias. Não, eu acho que qualquer lei que incentiva o uso da bicicleta que consequentemente reduz o uso de carro, né? Enfim, primeiro porque polui, segundo porque gera engarrafamento, terceiro porque é um veículo que muitas pessoas usam o carro individualmente, não dividem, né? Não fazem carona, não fazem um uso coletivo do carro. Eu acho que é sempre importante incentivar o uso de bicicleta e para usar a bicicleta tem que ter o bicicletário. Agora, eu não conheço o texto. Eu não sei exatamente como está a obrigação. Agora, eu sou a favor Não, ele deixa o poder executivo para, assim, é uma lei só para atender biciclística. Lei autorizativa, né? É, eu sou a favor do uso da bicicleta. Não, porque, porra, não dá para ser contra, né? É que nem o político faz campanha a favor das crianças, dos idosos e emprego, né? Porra, aquela vez um político fazia só contra crianças, só contra idosos, só contra emprego. Não existe. Ia perder a lição. Provavelmente. Apesar que o Cabral fazia a campanha a favor dos idosos e você vê que ele não gostava muito. Mas, voltando ao caiado... Gostava muito de ninguém, né? Gostava dele mesmo, né? Gostava muito de dinheiro. Essa lei mostra que o cara não pensa... Porque, assim, vou obrigar os comércios a ter... Qual tamanho do comércio? Uma mirosquinha vai ter que ter um bicicletário? Então, eu não vi o texto. O texto não... Não sei se o texto esclarece o tamanho. Não, ele deixa que isso vai ser encaminhado para o executivo. Ah, entendi. Então, assim... O regulamentado, né? O executivo vai regulamentar. Não é um projeto de lei. É um cara que não pensa no comerciante. Ah, shoppings tem que ter bicicletário. Ok. Empresas com mais de 100 personagens tem que ter bicicletário. Entendi a sua crítica. Entendi a sua crítica. É, ok. Você acha que não foi delimitado de forma a garantir que fosse para estabelecimentos onde fosse sustentável a implementação? Exato. Quer dizer, como está o McDonald's vai ter que ter um bicicletário? O McDonald's é grande. Uma padaria vai ter que ter um bicicletário? Entendi. Não. É, claro. Talvez o executivo fizesse essa delimitação. Um legislador tem que na lei já ter ali um mínimo de pensar que vira uma lei só para atender o desejo dos outros. E na minha opinião não é como um deputado deve agir e que todos deputados deveriam ler em rota teatro. E tem uma coisa importante nisso que é o seguinte você autoriza o comércio a ter bicicletário mas não tem ciclovia. E a cidade só tem ruas pequenas ruas estreitas e um montão de lugar para parar carro em cima de calçada no meio da rua lá na Baixada por exemplo com uma desordem urbana danada. É uma linha estadual. É uma linha estadual. Então o Caxias é ter que ter. Caxias, esteuropédia que usa muito lá em Campo Grande tem uma ciclovia que é a beira da linha do trem. Você tem o muro da linha do trem da supervia e a ciclovia é o que era a calçada. Eles fizeram a calçada do outro lado da rua e o lado da rua que fica do lado do muro da linha do trem passou a ser uma ciclovia. Só que os postes são desse lado então a ciclovia no meio de onde passa a bicicleta tem um poste. Nossa. Tem diversos postes aí a bicicleta tem que se desviar do poste. Brilhante. Smart City. Brilhante. É assim que nem uma lei do Rafael Luiz Ufreitas que previa 20% de que falou isso de velha e de treza anal dos estádios. Cara, na volta todo mundo tinha que ler o de Atlas, cara. que é um livro da Arendt que é uma musa libertária. Musa não, né? É um ícone. Um ícone libertário. É musa, musa, não sei. Mas é uma... Eu acho que todo tipo que lê mesmo. É um livro obrigatório. É, de... Já leu o Alvaro Douglas? Não, não. Não, não. O quinto é o comunista. Não, o quinto é o comunista. O quinto é o homem defensor do estado pequeno, né? O estado mínimo, né? Não sei se mínimo, mas pequeno. Imposto é roubo, sonegação, é legítima defesa. É, então é mínimo. É mínimo. Eu já sou mais moderado. Já sou mais... Mas eu sou comunista também. Não, não sou. Sou... E falando em libertário, o deputado Alexandre Freitas, de novo, a Câmara dos Vereadores está para votar aí umas restrições aos apps de... Transportes. Transportes. E ele já falou que vai entrar na justiça. Mas o Alexandre Freitas é um deputado estadual. Mas não, ele já vai entrar com uma ação de constitucionalidade. Talvez para o novo, né? Sim, mas espera aí. A Câmara Municipal vai votar um projeto que diz respeito a aplicativo de transporte. Isso. Aí está supondo que se o projeto for aprovado, ele, como deputado, estadual, vai entrar na justiça. Vai na justiça. Mas o novo tem o vereador, Leandro Lira. Por que não deixa o direito? Ah, o Leandro Lira é o vereador do PSL, né? Não, pô. O cara está no novo. Eu acho que quem tem que entrar na justiça, se for entrar, é o vereador e não o deputado. Mas se o vereador já não é nem novo mais direito... É, aí é uma questão que talvez que eles dois não estejam... Se entrar... Talvez eles dois não estejam trabalhando em conjunto. Exato. Mas, então, eu acho... É uma maluquice o projeto. É uma maluquice. Eu posso dizer o seguinte. Eu li o texto do projeto até pelo meu trabalho. É um projeto que o vereador vai ter que votar sim ou não, né? E esse projeto, de fato, é um projeto que atinge de morte se ele for aprovado na íntegra. Porque essa é a questão. O texto do projeto, ele realmente é assustador. Mas, às vezes, um vereador faz um texto de um projeto bastante rígido para poder depois fazer concessões, negociações com emendas, com substitutivos que mudem alguns pontos para poder manter em outros pontos. É uma forma de negociação política que é legítima. As emendas podem fazer o projeto melhorar. Mas, do jeito que está o projeto, realmente, é um projeto que atinge duramente os aplicativos. Eu tenho uma cobrança por quilômetro rodado, 5% vai para a prefeitura. Qualquer corrida. Não. Tem quilômetro rodado. Tinha se adicionado. E tem uma taxa também que o motorista tem que pagar para poder ser motorista de aplicativo. E que o motorista tem que ser a saia do rio. Essa é uma das principais reclamações da Uber. Porque, hoje, 40% dos motoristas que rodam de Uber ou de outros aplicativos no Rio são da Baixada. Então, se você proíbe uma pessoa que tem domicílio fiscal eleitoral em outra cidade de rodar no Rio, você está matando 40% dos pesquisadores. Pela própria dinâmica do Uber, que a pessoa sai do Rio, sai de Brasileira de Caxias e entrega o dinheiro. Mas, olha só, a questão é que o taxista reclama muito que a Uber tem vantagens sobre ele. O taxista, se ele é do Rio de Janeiro e ele pega uma corrida para Niterói, ele não pode pegar uma corrida para Niterói. Mas ele pode cobrar uma taxa adicional para a sua cidade. Sim, aí que está. Eu sou defensor, sim, de que haja regras. E de que o taxista possa competir em pé de igualdade com o aplicativo. Mas esse projeto, ele não tenta impor regras semelhantes. Ele tenta mesmo, pum. E tem uma pessoa favorável limitar bastante. Que é limitar o número de carros no aplicativo. Hoje são 120 mil motoristas cadastrados. E isso pode atrapalhar um pouco a questão de planejamento urbanístico, planejamento de trânsito. A informação que eu tenho, eu posso estar enganado, mas a informação que eu tenho é que o táxi gira em torno de 40 mil. Já é três vezes mais o aplicativo. O Diário, o Globo fez uma matéria incitando alguns dados, data Smilford, como diria a nossa cidade Bruna Genis, exame sobre isso, que o número aumentou muito. Tem que haver uma diminuição. Tem também os dados também em Nova Iorque, que o Uber passou absolutamente táxis. Então tem que haver um controle até com a questão urbanista. Inclusive o projeto de lei fala uma coisa, que aí essa parte do projeto de lei eu até acho que tem uma razão de ser e é interessante. que é o seguinte, que os carros que rodam fazendo esse tipo de transporte, eles estão usando a infraestrutura da cidade. Eles estão usando a rua que foi asfaltada para a prefeitura, eles estão usando a espalhação, a sinalização, a Sete Rio que tá organizando trânsito e isso tudo é pago com dinheiro público. Ah, mas aí isso é o SES. Não, exatamente. Aí qual é o que o projeto diz? Que por usar a infraestrutura urbana da cidade, não bastaria a Uber como qualquer empresa faz de serviços, pagar o SES. Porque uma empresa qualquer de serviços, até de comunicação, por exemplo, paga o SES. Ela teria que ainda pagar uma taxa em cima das corridas feitas por conta da utilização dessa infraestrutura. Não, mas o táxi paga taxas que quem se cadastra na Uber não paga. Pode haver então isso. Pode comparar. Por exemplo, o táxi tem que fazer a dedetização do carro. Eu não sei se a Uber... É, mas se o Uber se o carro estiver ruim, o pessoal manda e ele tira o carro. Pois é, aí é o que você tá falando, a questão do liberalismo, né? Que o mercado se autorregule e não que os governos... É a mão invisível do mercado funcionando assim. Não que os governos façam a regulação. Uma das autoras é uma defensora dos taxistas ferrentes. Ah, os dois, né? A família Lins tem uma história aí na defesa dos taxistas. Não tá errada, né? Não. Ela foi eleita pelos taxistas em defender a classe. Defender. Que essa é a graça. A democracia é uma delícia, mas teria essas coisas como já havia sido o homem. Mas é isso, você é eleito como deputado e você é representante de uma classe, né? Exatamente. E ela tá fazendo o papel dela. Estamos quase chegando na pauta baixada. O governo, a União, vai preparar a citação do edifício à noite ali na Praça Mauá, finalmente. Ótimo. O valor entre 85 e 90 milhões, bem abaixo da primeira avaliação, que era 137 em 2016, mas era época de boom. A própria Sérgio Castro Imóveis, nossa patrocinadora, já tinha falado que esse valor... Ia baixar. Esse valor não fazia sentido, porque o prédio precisa de retrofit, precisa de muita obra. O prédio tá muito abandonado há muitos anos, né? Ele precisa ser reformado, pelo menos por dentro, que é o retrofit, né? Você mantém a fachada. Você mantém a fachada que existe... E tem que melhorar. Melhora a fachada e moderniza por dentro. Exato, que precisa acontecer. Porque o prédio tá... Um prédio antigo. Muito antigo. De 1929. Agora, você sabe... Eu não sei, eu não acompanhei esse caso. Você sabe dizer se ele seria utilizado para fins comerciais ou residenciais? Provavelmente vai ser comercial, naquela região ali. É, porque na verdade... Por que eu tô perguntando isso? Porque o Porto Maravilha, o projeto, o Porto Novo e tal, a lógica é trazer residências para perto do centro da cidade, que as pessoas pudessem morar mais perto do trabalho, porque isso facilita o transporte, dá mais qualidade de vida, diminui a favelização da cidade. Mas, se todos os poetas que sobem ali são comerciais, não resolveu nada. Mas a pessoa comentou um caso interessante, porque vai entrar uma licitação, vai ser vendido, e a pessoa vai te dar o fim ali. É, poderia transformar num poeta comercial. Mas, se você não passou essa legislação, a mudança no Código de Obras, uma boa ação do governador do Bispo Crivella, que é diminuir o mínimo tamanho dos imóveis, que podem ser imóveis de estudante, ali... É, eu acho que assim, o novo Código de Obras, ele manteve algumas coisas básicas, porque, por exemplo, você diminuir o tamanho do imóvel para facilitar que se desenvolva a questão habitacional, diminuir o déficit de habitações, é importante. Mas você não pode, por exemplo, ter apartamento sem janela. Tem coisas que... Porque aí não tem areação, não tem insolação, né, e tal. Então tem coisas que são absurdas, que aí é uma preocupação imobiliária que é muito absurda. Mas, realmente, você flexibilizar para você poder ter a Constituição Civil retomando e você ter mais casa disponível, principalmente perto de você na cidade, é muito bom. Ah, olha, isso que eu votei nele. É, eu sou um bom voto. E, para terminar a porta Rio de Janeiro, a vereadora Vera Lins quer liberar artista de rua nas estações de metrô e BRT. Mas já não é liberada? Não. Lembra que tem uma licença de justiça? Não é liberada, liberada. Porque dentro da estação do metrô não pode ter... Mas dentro do metrô você tem direto. É, o metrô tem um programa dele, você se cadastra no site do metrô. Para poder fazer. E eles determinam algumas estações que são autorizadas. Tem um palco. um palcozinho lá. E eles cadastram os artistas que querem se apresentar e durante determinado horário, sempre é o de host, você pode ir lá e se apresentar, colocar seu chapéu para passar lá antes da roleta. Mas dentro do vagão, mas dentro do vagão eu tenho visto muito comum grupos tocando... Isso eu não gosto. Isso no trem é o que mais não acontece, né? Lá na... Então, mas eu achei que o metrô tinha autorizado porque os seguranças do metrô antigamente coibiam. E agora não. Agora o segurança vê que está havendo a apresentação artística dentro do vagão e permite, não faz nada. Além dela, é nas estações do BRT e do metrô e que eles têm que se cadastrar, sim, mas não para ser autorizado, sim, só para ter uma organização. Controle. Muito bacana ali da Vera Lynch. Mas deve ter um limite, né? Porque senão vai ter mais gente cadastrada do que a estação. Ah, não. Ah, daí vai ter o cara. Você cadastrou agora, você vai tocar. Um rodízio também, né? Imagina a briga para tocar na nossa história da paz. Na Carioca. Na Carioca. Que tem mais fluxo ou gente com mais dinheiro para ajudar, né? Mas às vezes o cara, as pessoas na pavuna passam ajuda também, pô. Sim, mas aí é uma... E não vai ser só música, é vocal, poesia, teatro, dano. Ah, isso é bom, isso é bom. Então, essa legislação que o Bruno falou é uma estadual que foi apresentada pelo deputado André Siciliano e o Flávio Bolsonaro parece que recorreu na justiça. Isso. É uma lei estadual que conseguiu proibir a apresentação dentro do trem do metrô, o justiça, o dano que estava incomodando o sossego, a ida e a volta da pessoa e que não era bacana. E aí a justiça catou e a legislação recorrendo. A última que eu vi foi, eu peguei o metrô no Jardim Oceânico e entre o Jardim Oceânico e São Conrado vinha um pai e um filho, os dois vestidos de Homem-Aranha. E aí era o Homem-Aranha e o Homemzinho-Aranha, Menino-Aranha. E eles ficavam usando cambalhota e com a música tocando do Homem-Aranha. Será que ele é Cambalhota? Nosso diretor de fotografia, Gabriel Sintiu. Ele é Cambalhota. Ah, eu vi. Esse eu vi. Você vai na passada. Será que era ele no estilo de Homem-Aranha? Pode ser, aquele é baixinho. É, pode ser. Mais comentários aí? O Juan Medeiros Barbosa diz, Japeri é frenético, tem de tudo. O que eu mais gosto são os doces que meão os filhos. Ah, é? A Jovelina Pérola Negra Mas aí não é arte, aí é vendo. A Jovelina Pérola Negra já cantava. Imagine quem vem lá de Japeri. É frenético. E na Feirinha da Pavona também, porque a Feirinha da Pavona é do lado do metrô. Do metrô e do trem. Ali é uma do lado do outro. E a Cebola estava focada Não é o fim do metrô, é o começo do metrô, a Pavona. E lembrando sempre que é, tá live, o este podcast que você estiver ouvindo é patrocinado pela Sérgio Castro Imóveis. 70 anos de tradição. 70 anos. Que ver bem é morar bem, Sérgio Castro. Tá velho, Claudio, hein? Se você estiver ouvindo o podcast nesse momento, você vai ouvir a musiquinha desta imobiliária tradicional da nossa cidade. Grande Sérgio Castro. Passei na Brasília e vi Sérgio Castro Imóveis Bem. Você sabe que quando eu comento, não... Empresa que resolve. Quando eu falo, tem gente que sabe que eu sou do Diário do Rio e tal, aí eu comento, a Sérgio Castro patrocina. Você sabe que não tem uma pessoa que eu converse que não conhece já a Sérgio Castro. É uma empresa... É uma empresa... Mas aí, do mais imobiliários que mais gastam em propaganda. Pois é, mas eu acho que talvez também por isso, mas eu fiquei impressionado com como que é uma empresa que é de um ramo que não é um ramo que é tão citado no dia a dia, né? E as pessoas todas... Ah, já ouvi falar com eles. É como referência, né? É impressionante. Agora, deixa eu entrar na baixada, quer dizer, entrando na baixada já, você falou dos vendedores do trem e como tal que o... Marron já trazido a notícia, né? Que um deputado queria proibir a venda ali. É, o deputado Anderson Moraes, de Nova Iguaçu, do PSL, apresentou um projeto para proibir os ambulantes de venderem e de comercializarem dentro dos trens do Rio de Janeiro. E o deputado André Siliano está construindo um projeto de lei. O presidente da Assembleia está construindo um projeto de lei junto com a Associação de Ambulantes para regulamentar a atividade de ambulante do sistema ferroviário de trens. Tem uma alquice, né? Um projeto para tornar também o Ambulante, projeto de lei 1314, para tornar o Ambulante como patrimônio cultural e imaterial do estado do Rio de Janeiro. Quem apresentou isso? André Siliano. André Siliano tem um projeto de lei muito bom, outro farinho de um deles, que eu não lembro. Volume, né? Que você fez até um... Não, foi... Ontem teve algum projeto que eu... Para tombar o braco do Lume? Não, teve um ontem que eu botei. Esse é o meu jeito também. O que eles vieram que é liberar a construção do Braco do Lume. Então, tem esse um presente muito bom, talerda. É, está fazendo atividade depois também dos... Os gestos bacanas, né? Dos cartocratas que tiveram ali. É. Mas o projeto que torna o Ambulante patrimônio, ele está rolando na Assembleia, foi agora para a CCJ, está como relatou o deputado Luiz Paulo. Acredito que o Luiz Paulo vai emitir o parecer favorável, porque os ambulantes procuraram o deputado Luiz Paulo. E dia 15, agora, os ambulantes têm uma segunda reunião para seguir na construção do PL, que vai regulamentar a profissão deles. O André Siciliano sugeriu que o projeto fosse construído por eles, não da cabeça de um tecnocrata lá de dentro da Assembleia. Agora, olha a sua razão de proibir o ambulante dentro do trem. Por quê? O roubo de cargas. Justifica que... Ele justifica no PL, Bruno, que a ideia de proibir o ambulante de vender é que com isso vai acabar os roubos de cargas na Avenida Brasil. Ou seja... todo ambulante que vende bala, amendoim, doce, passando... Ele nunca andou no Facebook, né? É, não vai... Ou ele nunca andou de trem, na verdade. A proibição... Né, Rafael? Tá aí do outro lado. Não, a proibição tem essas duas... dois pontos. Tem quem rouba, tem. Ninguém tá passando a mão aqui no ambulante, não. Tem essas duas pontos. Tem gente que rouba lá que vende salame a dois reais e que vende feijão, vende carré, que eu já vi. Lasanha. Lasanha. A gente sabe, pô, que tem, mas aí generalizar falando que é todo mundo aí a gente começa a dizer que todo político é ladrão, que todo policial é ladrão. E aí? Eu tenho uma coisa, Rafael, você já fez a compra do mês dentro do trem? A compra do mês não, mas a compra do momento ali... Kit Kat 3x5. Quem nunca, né? Eu não sei falar, eu só sei latir, house, house, house. Tem um que é muito bom que ele entra vendendo bala e ele começa a falar o nome de todos os supermercados que existem no Rio de Janeiro. Ele fala assim, você poderia comprar comigo mais barato do quê? E ele começa, no mundo de aula e ele vai falando os endereços. Ali na rua tal, na Tijuca, ganhou, ganhou. E aí no meio do negócio ele fala assim, eu só paro de falar se alguém comprar. Aí você acaba comendo. E aí todo mundo compra. Todo mundo compra. Aproveitando pra mandar um abraço pra galera lá da luta ferroviária, é o nosso amigo Azulão, nosso amigo Mário Macaco, que é pré-candidato, inclusive é prefeito lá em Guapimirim. Mário Macaco. Mário Macaco. E também o nosso amigo Barbudo, que vem de lá aquele satunete cheirosíssimo, que toma conta... É o quê? A raspa do Joá? A raspa do Joá. Muito bem. Tem comentário do Juan Medeiros bem bacana. É ligado, casuíra. Tô ligado, rapaz. A raspa do Joá. Sobre essa ação do trem. A raspa do Joá cura tudo. Juan Medeiros Barbosa falou aqui, a função de camelô é patrimônio imaterial. Eu fui camelô e isso mudou a minha vida. Ressignifiquei tudo. Me tornei muito mais resiliente. E hoje estou como presidente da Associação Comercial e Empresarial de Nilópolis e lutarei para promover a livre economia entre camelôs legalizados e os comerciantes, além de melhores condições aos camelôs de Nilópolis. Isso é interessante. Você pode estar fazendo campanha. Claro. Tá certo. Ritidamente. Quem tá falando disso aí do camelô e do comerciante, o Carlos Alberto, o Zé, que é advogado do Mercado Madureiro, ele fala, não é que o Eduardo, o camelô e o comerciante funcionavam de uma forma muito... Sincrônica? Não, mas... São juntos. O camelô não funcionava... Não filiava. Não funcionava no horário de rush dos comércios. Então, ali a partir do início da manhã até o 4h30 da tarde e vindo do fim da tarde. Então, o camelô aproveitava aquele público ali que tava saindo do comércio e o comércio aproveitava o público do camelô. Sim. Então, havia ali uma... E outra coisa também que é muito importante você coibir, você controlar, é que não haja o camelô vendendo um produto na porta de uma loja que vende o mesmo produto. Exatamente. Porque isso é injusto. A loja paga imposto, a loja paga direitos trabalhistas. Então, assim, a loja tá contribuindo com o poder público, na forma de impostos e tudo mais, de taxas, de contribuições. E aí, por exemplo, vem um camelô que vende pão na frente da padaria. É, que nem hoje. É geral. Um camelô em frente ao edifício central, aí tem o... Vendendo eletrônico. Vendendo eletrônico. Não é justo. Não é justo. O ambulante é patrimônio do nosso estado. Desde quando o Barão de Malá fundou a ferrovia, guia de Pacobaíba, 165 anos atrás, já tinha relatos históricos. Aí o historiador falando, né? Já tinha relatos históricos de gente vendendo laranja, porque a Baixada é a terra das laranjas, dos laranjais, né? Vendendo laranja. As pessoas passavam no trem e sentiam o cheiro das laranjas, dos laranjais. Caraca, o Ivan está ruralizado. O ambulante vendia laranja, vendia água, vendia jornal. Então, eu acho que esse serviço de venda dentro do trem, do ônibus, bom, porque você compra ali a bala, etc. Mas o que eu falo é esse ambulante. O camelô da rua, né? Tem que ter uma organização. Tem que ter uma organização hoje. Por exemplo, o camelô, por exemplo, que você vê na Uruguaiana, que está vendendo um telefone, que a probabilidade de ser um telefone roubado ou receptado é muito grande, isso tem que ser coibido. Exato. E aí sim, você está permitindo algo que até financia o crime organizado. Vamos não fazer isso com o cara que proibiu tudo. Dizer que o cara que vai lá no depósito do picolé da moleca. Não, o mercadão. Está vendendo o picolé da moleca. Cara, o mercadão, o quintinho trabalhou no mercadão. Você deve ter passado muitas vezes ali na estação de Madureira. Quanto o ambulante entra e sai dentro de um trecho de caixa vazia, de caixa cheia, de amigurinho, de paçoca, não é roubo de cara. Juba, pelo amor de Deus. O quintinho trabalhou lá, não é, quintinho? Trabalhei e tinha assim, você vinha muito o camelô mesmo. Engraçado, porque o mercadão pegou fogo e depois ele monetizou. E tinha gente que não comprava porque estava muito bonito. Lembra? Porque a pessoa se sentia bem ali. Porque a gente, mesmo que o mercadão era só ficar mais caro. Entendi. Mas depois voltou ao normal. Entendi. E aproveitando, voltando, que seria a pauta, a razão do Barrona estar aqui, os pré-candidatos a prefeito de Nilópolis, incluindo o nosso Juan Medeiros Barbosa. Aproveitou a pauta e está aqui fazendo a sua pré-campanha. Então, Nilópolis ano que vem, como todo o Brasil, vai ter eleição de prefeito e lá tem um clã que domina a política da cidade de Nilópolis desde os anos 70, que é a família Cecinha, a família Farid, que são lá. Os Cecinhos e Farid são primos. a família Cecinha e Farid. São todas da Turquia, não é? É, são, eu não sei se são da Turquia, mas eu sei que chamam eles de turcos. É, são libaneses, se eu não me engano. Salvo engano. Mas, talvez confundam. é igual quando vem do Japão e o pessoal chama de chinês. Exatamente. Alguém coloca aí na live, se conseguir achar. De onde a família... Mas fato é que são imigrantes. São imigrantes e são primos. O Simão Cecinha e o Farid, Abraão Davi, são primos. E o Farid é o atual prefeito de Nilópolis, cinco mandatos de deputado estadual, vai tentar agora o quarto mandato de prefeito em Nilópolis, e desde os anos 70 há um revezamento no poder na cidade de Nilópolis entre os Cecins e também os Farid, né? O irmão do Farid foi prefeito, o Farid foi prefeito, o Simão Cecinha foi prefeito na época do regime militar na Arena, né? Foi eleito prefeito lá em Nilópolis e agora o Simão Cecinha, depois de dez mandatos, desde 1979 ele era deputado federal, ele perdeu a eleição em 2018, assumiu uma secretarista ordinária do Witzel lá em Brasília e agora ele está cogitando a possibilidade de voltar para Nilópolis e ser candidato a prefeito. Do outro lado tem a oposição que também durante oito anos já cuidou de Nilópolis, foi prefeito de Nilópolis que é a família Neca, né? Que foi prefeito de Nilópolis, conseguiu eleger o sucessor em 96 contra o Cecim que disputou em 96 e perdeu e o filho dele que é o Rodrigo Neca, primeiro suplente do Prois, está no PDT, está com o apoio da família Garotinho, não, perdão, é o outro, ele está com o apoio do PDT e vai vir candidato a prefeito contra o Farid e também contra o Simão Cecinha. nessa roda toda tem o W.O., que todo mundo chama, né? O Vander Oliveira, que esse sim é apoiado pela família Garotinho, é comerciante, trabalha em supermercado lá em Nilópolis, é morador da cidade há muito tempo, mas ele não vai querer que ninguém mais concorra, né? para ganhar de W. Na mesma praça. Ele é candidato a prefeito pelo PTC e tem também o presidente da Câmara, o atual, que é o Dedinho, que teve agora recentemente que se explicar na Justiça, porque o vereador Betinho, que também é lá de Nilópolis, acusou ele de encomendar a morte dele por 200 mil reais devido a uma questão que foi mal resolvida da eleição de presidente da Câmara. Então, hoje, Nilópolis tem seis pré-candidatos a prefeito. Ou seja, 21 a menos que o Rio de Janeiro. Exatamente. O Dedinho, que é o atual presidente da Câmara, o Farid, que é o atual prefeito e semana passada no deles e delas disse que não iria ser candidato, apresentou o sobrinho, que é vereador, como candidato e agora voltou atrás. O Simão Cecim, o W.O. e também o Rua Medeus, que está aí nos comentários, que é filiado ao PSDB, presidente da Associação Comercial lá da cidade e que está se colocando como nome novo, nome de renovação. Ele é ligado a esse novo PSDB. É o novo PSDB do Paulo Marinho, tem um trabalho na área do empreendedorismo, do co-work lá na Baixada Fluminense e está se colocando aí enquanto candidato. Eu acho que é um projeto interessante você tentar apresentar uma alternativa de novidade, ainda mais nesse momento que a política... Desculpa, ainda mais nesse momento que a política brasileira está passando e o povo busca renovação. É verdade. Comentários? Sim. O Rua Medeiros disse Moleca, mandou bem, Cazu. Quando vier me visitar em Nilópolis, vai tomar o Moleca de Açaí. Bravo demais. Moleca de Açaí. Eu gostava do picolé da Moleca de graviola, que eu comprava quando eu ia da Central do Brasil para Campo Grande voltando da faculdade. Muito bem. A viagem, né? Era uma hora e quinze. Ida e uma hora e quinze volta. Felipe Lucena diz O clã de Nilópolis é de origem libanesa. Libanesa, viu? A Leste Zé não está fora de imagem, mas... Não estou, Arlete. Está aparecendo certinho. Está aparecendo assim. Vai ver que ela virou a tela de algum jeito. Dá uma mexida aí. Fecha a live e volta para a live que corrige. E aí, Quintino, para fechar essa questão de Nilópolis, a família Cecim e já teve na prefeitura de 2008 a 2012. Perdeu a eleição para o Alessandro Calazans, que era deputado estadual, se elegeu prefeito. Claro, eu lembro. Teve um mandato que não foi muito bom, foi péssimo lá na cidade. Perdeu para o Farid, que voltou. E nessa disputa agora entre a família Cecim e a família Farid, sempre quem dá a palavra final é o grande chefão lá, que é o bicheiro Anísio Abraão Davi, que é o patrão... Bicheiro, é o comerciante. Comerciante, né? Claro. Comerciante de jogo do bicho. Não, comerciante de zoológico. Comerciante. Zoológico. Ele é quem dá a palavra final lá sobre isso. Em 2012, ele se meteu lá nessa disputa, porque o Farid queria disputar a prefeitura de Nilópolis contra o Sérgio Cecim, são primos também. E o Anísio Abraão Davi colocou o Farid para disputar a prefeitura de Mesquita. Ele acabou que ficou em segundo lugar, perdeu a eleição para o Jalcinho Guerreiro lá na cidade vizinha, na caçula da Baixada. Você acha que ele vai decidir para o prefeito atual, né? Então, o Farid foi eleito na eleição passada com mais de 60 mil votos. Uma votação considerada. Muitos porcentos. Agora não tem indicado. Não é porque o Simão Cecim, ele perdeu para a federal, eu entendo a vontade dele de voltar para a política, mas, assim, o Simão Cecim está, se não me engano, com mais de 80, passando dos 80, e o Farid com 75. Então, mais um mandato do Farid. Nossa, uma inovação política aí. Ele iria para 79, 80 anos quando deixasse. Eu acho que se houver a eleição na maneira e no quadro político que o Diário do Rio publicou, a matéria está no site do Diário do Rio, eu acho que o Farid está com a reeleição bem encaminhada. Simão Cecim tem 83 anos. 83, mas ele já está com 84, terminou com 88. Igual o Haroldo de Oliveira, senador por 8 anos, tem 81, será que tem? É, assim, é uma idade... Tomara, pô. Tomara. Mas eu tenho 84 anos, assim, meu pai tem 88, está cansado. A energia não é a mesma, o gás para andar na cidade, para ver os problemas da cidade. A baixada... A paciência. É muito complexa e os problemas são muito parecidos, não é, Casuírio? Então, problema na área do saneamento, na área da água, na área do transporte público, na área da acessibilidade da calçada, enfim, na saúde, que é uma... Eu acho que, assim, enorme... O grande benefício do senhor Cecim seria aquele que ele tem relação com todos os deputados. Exatamente. do tamanho do tempo que teve lá. Experiência. Mas... Poderia ser um excelente assessor trabalhar com o Nilópolis, mas com o prefeito... O povo de Nilópolis... Poderia ser vice, né? O povo de Nilópolis, né? É, soberano, decidirá o seu rumo. Comentários? O Igor Andrade está perguntando. Vamos falar de Nilópolis... Desculpa, de Nova Iguaçu? Estou curioso. Vamos escrever sobre Nova Iguaçu. Lá, o prefeito atual Rogério Lisboa, o deputado estadual Carlos Augusto é candidato também a prefeito, o delegado Carlos Augusto, a Rosângela Gomes parece que não vem candidata dessa vez, que fechou com o Rogério Lisboa, e tem alguns outros nomes lá que nós, em breve, vamos postar aí no Diário do Rio. A informação que eu tenho é que o Rogério Lisboa faz um governo... Faz um governo bacana, né? E que tem uma boa chance de reeleição. O Lindbergh não vai querer tentar... Rapaz, eu já escutei até que o Lindbergh viria vereador no Rio. Eu também já ouvi isso. Um abraço, Joelene e Tia Márcia, que está aí nos assistindo. Tia Márcia, não é minha tia, mas um beijo também. Valeu. Então esse é o quadro lá de Nilópolis. Seria muito interessante, caso o Quintino que tivesse uma renovação em Nilópolis. Eu até antes de começar a live comentava que do jeito que está, a Nilópolis poderia se emancipar do Rio de Janeiro e do Brasil e se tornar um reino, porque há muito tempo, desde os anos 70, que a família Farid, a família Acessin, domina a política. Em Belangra, o que você falou, a família libanesa. Daria um novo oxigênio para a cidade. Mas daí, o Casuelo, quando a cidade escolheu um novo e optou pelo Calasãs, o governo foi um desastre e aí o povo optou por voltar o que estava dando certo. Nilópolis é a cidade que tem o melhor IDH da Baixada Fluminense. Eles podem, inclusive, dizer isso, olha, questionam a gente há tanto tempo, mas a gente fez um bom trabalho. Tirou a cidade, botou a cidade com índices de analfabetismo baixíssimos. Olha aí. Recebeu selos e reconhecimentos internacionais, a ONU reconheceu Nilópolis. Você imagina também o Calasãs e o Calasãs entrando. Há tanto tempo, os funcionários públicos são todos assim, já se conhecem aquele grupo todo, o político. Já está acostumado. A cidade gira, e outra coisa, a cidade gira em torno ali da família Farid, da família Cessi, em torno da Peixe-a-Flor. De certa forma, a continuidade de gestão tem pontos positivos também. E o quê? Excêntrica. Você sabia que eu participava de uma simulação de país? Sabe que o Império de Reunião tem bandeira espalhada aqui no Diário do Rio? que foi onde eu conheci o presidente do Diário do Rio, Cláudio Castro. E eu era o Conde de Nilópolis. Conde de Nilópolis? Agora eu sou Marquês, né? Conde de Nilópolis? Mas você fez autorização à família? Não, porque eu era o Conde, cara. O que você era o Conde? Eu sou mais do que eles. O Conde foi o Perfeito do Rio. Você não consultou nem o Nilo Peçanha, que é o que homenageia a cidade, nem a família Cessi e Farid. Não, pô, sou biscona. O Nilópolis é do Nilo Peçanha? Nilópolis é uma homenagem ao ex-presidente Nilo Peçanha. Você sabe que o Nilo Peçanha, pô, isso aí é coisa de 100 anos. Foi presidente em 1909. Pois é, 100 anos, 110 anos. O Nilo Peçanha foi a última vez que alguém com atuação política no Rio de Janeiro foi presidente eleito do Brasil. Aí veio o Bolsonaro. Com atuação política no Rio, né? É, porque... Carioca não. Carioca é um polo. Carioca é um polo. Fernando Henrique, exatamente. Pessoas com base política no Rio de Janeiro, atuação política no Rio de Janeiro, eleitas pelo voto como presidente da República, foi Nilo Peçanha e 109 anos depois, Bolsonaro. Pelo Peçanha que era negro, né? Nilo Peçanha que era negro que a história embranqueceu. E pobre. Ele... Café Filho. Bolsas, Café Filho. E Machado de Assis, vários... Agora... Tem gente que fala assim, ah... Beijo, Nilce. Tem gente que fala assim, se Joaquim Barbosa um dia for presidente do Brasil, vai ser o primeiro negro. Não, não. Primeiro negro foi... Primeiro negro e o único até hoje na história do Brasil foi Nilo Peçanha. Que era mulher, a primeira mulher já teve. Dilma Rousseff. Então, bom, sim, a presidente eleita é Dilma Rousseff. Então, assim, essas primeiras já acabou. É. É, o... Não, vota um primeiro judeu. Beijo, Tarcínio. Ou o primeiro homossexual assumido? Também nunca teve. Regina, Samira. Dá isso. Tô aproveitando aqui pra mandar beijo pra todo mundo. Você pode ser o primeiro japonês. É, o primeiro que você tem de japonês é preso no Brasil. Posso ser. Ainda não teve. Não é? Não teve. O Daniel fala que aqui em Caxias pra em 2020 deve dar o Aston Reyes. Sem entrar nesse mérito, eu acho que até é meio complicado saber, né? Vai dar quem? Caxias vai dar o Aston Reyes? É. É, ele tá com a máquina na mão, tá tocando a prefeitura da maneira dele, né? Que todo mundo já conhece e vamos ver se vai... Mas ele não tá popular, né? Ele tem um problema que eu não consigo entender. O Aston, ele consegue tocar a prefeitura, ele é ativo, ele é trabalhador, ele anda, ele caminha, ele anda pra cima e pra baixo. Mas quando você vai perguntar pras pessoas o que você tá achando do governo dele, a pessoa tá bom. Aí a pessoa... Quem você bota pra prefeitar, prefeito eu boto no Zito. Prefeito eu boto no Dica. Mas o governo tá bom. Então, assim, é uma coisa que não dá pra explicar. E a rejeição dele não cai. Ele pode tomar aprovação muito grande lá, devido ao que ele tá fazendo lá na saúde, na questão do SUS, mas quando você vai pra rua você não encontra a pessoa que fala assim, não, o governo tá bom e eu vou votar nele. Ao não ser as pessoas, obviamente, que são em torno da máquina. Quem gira em torno da máquina eu voto nele, tem que votar. Algum comentário aí? Sim. O Felipe Lucena falou Nilópolis gira em torno da Beija-Flor. Esse clã tem muita força lá. Muita, Lucena. Muita. Domina desde os anos 70 ditadura militar. O Daniel Nogueira Faria falou que emando Nilópolis é o jogo do bicho. Isso é o Daniel Nogueira que está falando. E o próprio Daniel Nogueira diz, no Rio de Janeiro o Freixo tem que ter sua chance. Não. Não. mas o Marrone é o nosso comunista aqui hoje. Não, eu não sou comunista. Com muito respeito ao deputado Marcelo Freixo, eu pessoalmente não acredito que é o melhor caminho para o Rio de Janeiro. O melhor caminho é Bruno Casueiro. Casueiro é pré-candidato para o Rio. Eu não vou acreditar que o melhor caminho é o melhor caminho. pegou um pessoal lá que é antigo na política que já fez parte de alguns governos passados os membros do NBL que estão lá. Tem gente que já fez parte do governo Zito do governo Alexandre Cardoso está lá no NBL e agora diz que é o novo PSDB. Vamos ver. É complicado. Complicou. E falando em Caxias Black Eyed Peas atravessou a linha vermelha. Atravessou a linha vermelha que foi a Caxias e almoçaram no Rei do Bacalhau. Jantaram. Jantaram. Mais ainda. Jantaram. Então vamos ver Caxias em Rio. É Rocking Caxias. Comer o codfish. O Medina poderia fazer uma esticação aí para o Rocking Rio. Rocking Caxias. Rocking Caxias. Caxias, eu vou escrever isso agora. Rocking Washington Lewis. O primeiro evento de rock do Brasil aconteceu em Duque de Caxias. Que isso? Isso não é caô. Então a gente vai escrever um dia sobre isso e vai contar. O que foi o Renato? Eu não sei quem foi cantado. Rolistona. Não, foi um grupo daqui do Brasil que fez um festival de rock e foi lá em Caxias. Em Caxias. Ou seja, Woodstock brasileiro foi em Caxias. Foi dia 18 ou 16 de outubro de algum ano que foi o festival. Caxias tem história. Washington Lewis Stock. Washington Lewis foi inaugurar a Avenida Presidente Kennedy lá em Caxias e tem a ponte onde ele inaugura e tem a fotografia do até hoje lá. Mas eu estou dizendo Washington Lewis porque é a rodovia que leva a Caxias vindo do centro do Rio e também é a rodovia Washington Lewis. Homenagem ao ex-presidente Washington Lewis. Mais um comentário aí? Mas o Black Eyed Peas esteve lá na segunda-feira de noite no Rio de Bacalhau. Devem ter comido bolinho de bacalhau que é muito bom. Tomado vários chopp. Beers and Codfish. O William que é um dos vocalistas lá. Will I Am. William. Não, pera aí. Brasil. Pera aí, pera aí. O Will I Am foi pra Caxias e virou o William. O William. O William. William Wilson. A baixada nomeou ele de William. O William foi lá em Caxias comeu bolinho de bacalhau. Viu lá o Baile Funk. O William. Fez um comentário pra assessoria do Rei de Bacalhau que é a primeira vez que ele estava corajoso atravessando a linha vermelha e chegando lá. Mentira, que ele foi pro Caleão e o linha vermelha também. Mas aí ele não deve ir pro Caleão. Ele pega o avião ali no Santos Dumont que já tá liberado de novo. Jatinho. Pode ser. Mas quem que foi o Becadipiz? Foi a gente foi e foi todos. William, Jonathan. Foi o grupo todo. William, Jonathan. Bill, Jonathan. Jackson. E Jackson. Todo mundo foi pra lá. E aí foi muito interessante que nós escrevemos um texto, colocamos aqui no diário. Repercutiu pra caramba. Muito. Tá repercutindo ainda. Quem será que indicou o Rei do Bacalhau pro Becadipiz? Cara, ele foi com um negro neguinho do Borel. Nego do Borel. Não é uma boa referência pra Andar. Não, mas assim, cara. O pessoal do Black IP é carioca. Eles são cariocas, cara. Nego do Borel é esse, né? É. Nego do Borel é esse. Me solta. É um que canta com a Nita, uma música. Eles são cariocas, assim. E vão ficar mais pra gravar mais o... Não vai ficar mais. Eu tinha que ter. Vai ficar no Borel. Ficaram depois do Rock in Rio mais um ou dois dias pra gravar um clipe aqui no Rio. Com o Nego do Borel? Eu acho que sim com o Godzilla. Com o Godzilla. É um youtuber que só perde pro canal do Diário do Rio. Com o Godzilla. Enquanto isso, o ídolo do Altair Alves, esse batafoguense ser famoso, Drake, não quis nem comer no McDonald's aqui no Rio de Janeiro. Drake, eu escutei a história de que Drake disse eu trago minha própria comida. É sim. E aí ele comia a comida que ele trouxe, mas aí falaram o que é isso, Drake? Vai fazer desfeita? Pelo menos uma feijoada. E aí ele resolveu fazer uma média, foi até o caldeirão ali da feijoada, quando olhou, disse eu não como nada que tenha pé de porco. É a história que eu escutei. Muito bem. Agora, o Black and Peace não foi totalmente a Caxias. Quem vai a Caxias e não vai no forró do Zé Martins, não come o cachorro quente do Russo. Todos eleitores do normal. Não, não vai no cachorro quente do Russo, não vai no bar do Zeca, não vai lá no forró do Zé Martins e nem dá uma volta lá em Bariei, em Santa Cruz da Serra, não foi a Caxias. Não, não foi. Não foi nem no água de Caxias. Não foi nem no sítio do Zeca em Xerém. Nem no sítio do Zeca. E lote 15 é Caxias? Lote 15 não é Caxias. é Belfor Roxo, Cidade do Amor. Cidade do Amor. É teu coração, né? Mais comentários? E o Corte 8, Marlonia, Caxias? Corte 8 é o meu bairro, pô, eu moro lá. Próxima estação, Corte 8. Corte 8. O Daniel Nogueira diz, acho que Zito e Dica vêm na dobradinha. Então, ele diz que Caxias é lindo. Não, eu acho que o prefeito de Caxias vai ser o William, do Black and Peace, que almoçou lá no Rei do Batalhau já na pré-campanha com o prefeito de Caxias. O Dico e o Zito o Dico e o Zito tem conversado bastante, o Dica foi para o segundo turno na última eleição, Daniel, e quase venceu o Austin Reyes. Ele foi apoiado pelo Zito e pela máquina do Alexandre Cardoso. E o Zito no segundo turno fez mais campanha para o Dica do que para ele no primeiro. Porque se o Zito saísse na intensidade que ele saiu no segundo turno para o Dica, no primeiro turno faltou 3 mil votos para ele chegar ao segundo, ele teria ido para o segundo, poderia ter sido um resultado diferente. Faltou o William. Pois é. O William Ayan. O incentivo musical. Então vamos ver o que vai acontecer aí. A leitura que eu faço de uma cidade grande igual a Caxias, não sei se você concorda, mas para provocar o segundo turno eu acho que deveria haver um número maior de candidaturas porque você fragmenta o número de eleitores. Você não vai estar o cara que tem que ser a disputa da máquina contra a renovação. Mas você não vai aparecer mais candidatos tanto em Milópolis quanto em Caxias por causa da mudança da lei eleitoral que... É, não existe mais coligação de partidos nas eleições para vereador, consequentemente... As proporcionais. As eleições para vereador não tem mais coligação. E antigamente existia uma coisa muito comum que era o partido que quer lançar um candidato a prefeito falar, olha, apoie o meu candidato a prefeito, abre mão de lançar o seu candidato a prefeito e em compensação em contrapartida nós vamos fazer uma coligação com o seu partido para vereador assim nós estaremos ajudando você a eleger esses vereadores em troca do seu apoio para o nosso candidato a prefeito. Como essas coligações para vereador não existem mais eu acho que isso vai aumentar o número de candidatos a prefeito. Caxias e temos TV, né? Tem TV. Tem. Caxias é a terceira população do Estado. Exatamente. Rio, São Gonçalo, Caxias. Você não acha que pode ter um aumento por causa disso, não? Eu acho que não. Eu acho que vão vir os mesmos nomes que a cidade já conhece. Se tiver alguma novidade é um ou dois. Agora, se vem sempre os mesmos nomes que já conhecem pode acontecer o mesmo fenômeno que aconteceu na eleição de governador do Rio. As pessoas estarem tão cansadas dos mesmos nomes a abrir espaço para um aventureiro. Para o DFC, né? Um outsider, uma outra pessoa. O Deputado Estadual Marcelo Seudino que é do PSL vai ser candidata a prefeita, pré-candidata a prefeita, está se colocando como um nome novo. Uma pessoa que tente uma campanha que as pessoas acham que não tem chance e acaba sendo vencedora. O PT vai lançar um candidato que é o Aloysio Júnior que é o presidente do sindicato dos Moedeiros. Moedeiros? Dos Moedeiros da Casa da Moeda do Brasil. Naqueles que a palavra existia? Moedeiros. Que é o nome de quem? Mas a Casa da Moeda é em Santa Cruz. Santa Cruz. Mas ele vai ser candidato em Caxias? É, porque ele mora em Caxias. Ah, sim. Ele tem a atividade de vida em Caxias. Comentagem, Rafael. O Fernando S. O Rodrigo Bittencourt pergunta quem será o candidato do PDT para a Prefeitura de Caxias? Então, Rafael. O PDT lançou um nome lá que é o ex-presidente da Câmara ex-vereador Mazinho mas nada ainda definido. O PDT participa de diversas articulações de Estado afora e a gente não sabe o que com o Lupe o Lupe é quem dá a última palavra, né? A gente não sabe o que vai acontecer com o PDT porque talvez o PDT possa ser trocado em algum outro município por Caxias, né? Aquilo Rio, Marta Rocha. A Marta Rocha pode fazer uma troca de apoiar alguém em Caxias para o PDT ter o apoio de determinado partido ou de determinada força política em outras cidades. Mas, por enquanto, o único que se apresentou lá foi o Mazinho. Então... um abraço a Demir de Japeri. Vamos escrever aí de Japeri daqui a pouco. Altair? Oi? Vamos terminar em clima bom? Vamos, né? Então, previsão do tempo para amanhã. Piada, piada. Toda previsão do tempo é com essa frasezinha. Ah, bom. Previsão do tempo mínima 22, máxima 23, ou seja... Sem graça. Vai ser que não. É que o bom, o fresco... Não, pera aí. Mínima 22, máxima 23? A gente está acostumado com o Rio de Janeiro que varia de 13 a 40 num dia. Não, vai ser que é bom o passeio de chuva. Tá gostando desse tempinho? Eu prefiro. Eu também. Eu estou até de casaco. Não, eu acho... Mas não, não. A temperatura sim, mas a chuva não. O Rio não foi feito para chuva. Aqui chove em poça, alaga, em garrafa. Não, porque vela está tudo bem. Ah, é? Eu prefiro que vale. Se aquilo foi feito para chuva, imagina taxado. O nome já diz tudo, né, gente? Taxado já quer apaguar. É? Tá bravo. É o que é atirar o alvo aqui. É todo o programa também joga? Também. Ah, tá. E? Esse foi o nosso Baixada Fluminense que está famoso aí, Caxias. Black Eyed Peas, volta para fazer um show. O Eicon já foi em Caxias. O Eicon? O Eicon foi na falida, agora vai voltar via show. Via show? E no tempo do auge, viu? E o David Guetta também já pisou lá no... Eu já fui. Você já foi no Rio de Macalhau? Não, eu já fui no via show. Ah, muito bem. E aí você vai voltar. Em Caxias eu ia muito quando voltava de Petrópolis. Não, o caso do Alemão. Caso do Alemão. Caso do Alemão. Você sabe que o Eicon, ele teve um relacionamento com a nossa querida Nicole Bols. Ah, é? É. E aí perguntaram a Nicole Bols, como você teve um namoro com o Eicon se você não fala inglês? E aí a Nicole respondeu, falávamos a língua do amor. Muito bem. Muito bom. E com essa belíssima... Os Dez Mandamentos do Amor. Com essa belíssima... Verdade. Dedicação ao amor de Bruno Casunheiro. Claro. Senhores... E esse encontro icônico. Esse... Bruno e Marrone. Marrone. Olha aí. São guardas, não são vagabundo, não são doínio. A gente não é um empresário que fica com o dinheiro da... Foi isso que aconteceu na Baixada e no Rio. Um abraço. Valeu. Tchau.